E aí 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 O peixe que nem o peixe que eu peguei nem o peixe que tu pegou É Beira de bunda mesmo Isso é meio da régua sair Hã? É que tem que desembolar todinho É o régua grande da porra É mussul é pra régua desse tamanho Cadê? Ô cinquenteira Fala galera Começamos a pescaria aqui hoje ó Na companhia de quem? Rodrigo Aguiar Fiche Ted Fiche ali ó E aqui é o O mais famoso da Serra da Ibiapaba Rafael Onde Fiche O cara aí é famoso viu Aí galera aqui vai ser um desafio hoje viu Tchanguá versus o Bajara Pra ver qual a dupla que vai pegar O maior peixe Que vai ser eu, o Rodrigo Contra o Rafael e o Ted Aí cada dupla vai botar dois peixes na régua né Cada um vai pegar Cada centímetro é um ponto No final quem fizer mais ponto Vai levar a parada Bora ver aí Mas é um pouco injusto aqui ó A disputa ó Eu e o Rodrigo Cada um com uma carbuzinha Carretilhazinha ré chinesa Carretilha do homem aqui é uma dive ó Top de linha A dota ali é uma lubina também Toda Turbinada né Customizada Mas é isso aí Vamos pra cima né não Rodrigo Que é o que customizou né Pegar pelo menos um bico doce Pois é Vamos ver aí Aqui é uns pontinhos Pontinho meio escondido Mas vamos lá Bom rapaziada Acabei vindo aqui nesse brejinho Que a gente passou aqui de moto E eu vi esse brejinho aqui E achei que podia dar uma traíra Não sei se o Alex vai aceitar A traíra no Na medição lá do A disputa Mas eu não ia deixar um Um brejinho desse passar batido não A traíra bateu na linha galera Ela tá com a linha na boca a traíra Mordendo a linha Tá de sacanagem Ai entrou Ai entrou Porri Galera ela ab Eu tenho que olhar aqui a linha Que ela acertou a linha velho Ela ficou mordiscando a linha primeiro peixe do dia ai meu Deus do céu a galera achou que eu ia passar a lota desse ponto aqui mas eu não consigo resistir um ponto que eu imagino que possa ter traíra essa tava com fome muda isso com a linha um pontão desses né era pra bater mais mais um ai 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 vou pegar o ex vai é forsego é tava bem aqui ó tava bem aqui que és tu olha o que és tu nega ah que que ele tá na tua boca não mulher tá não oh sorte do caralho ai pessoal as vanescas tava batendo nada eu nem tava filmando só na canivetola eu não tô botando traíra na rego não a outra era maior que essa é tá só com naraninha tava frescando só se eu pegar uma traíra muito grande peguei um o rodrigão pegou outro o dublê agora só que falta ele ter pegado maior quer ver só um ponte de boi meu ponto aí HSG olha Henrique vai botar um gig pra pegar uns peixes maiores que isso aqui você tá pegando só um buguelo e lá vai é assim ó ele é porrinho ó é duas caras do meu lado aqui não pegar nada cadê? joga cadê? olha o cara pegou o peixe não pegou de nada tá nadando Rodrigo hoje mas tem um pedaço aqui embaixo aí pra reona cobrezona ele tá errando um carrinho agora não, se você quer que é maior tô caçando só o grande olha aí ó aí ó os caras não acreditam que eu dou um dia com o peixe eu vou pegar o peixe agora tá aqui melhor já tá pra ficar meu otário meu acredita meu meu irmão é que eu já pisei aqui cara olha aí ó só o botinho o bicho já tem até cacar com o roots é bruto vocês vão perder a aposta eles vão ser mais recos dá pra tentar ir de boa é cá soltou é oi é oi é oi ele errou pro paulo não dá as tuca aí no vídeo não dá as tuca aí no vídeo nada, nada, nada melhor em ver se não a gente chega mais perto ah tu entrou filho do amado tu entrou filho do amado tá de rua tá um no cu raiva do inferno bateu um aqui que soltou soltou foi foi isso com o lamba agora até se abriu era de lamba era o maior só se solta o maior mesmo ae 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 soltou acho que é uma nega eu acho que é uma nega pancada pareceu de nega se ele refugar tu joga atrás olha 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 joga atrás joga atrás só quero te interrogar o monstro pra lá né de um ego não sabia que é o casal? só o menino 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 como é que tá a aventura hoje menino? só o menino 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 qual o cara pensa que é perto né é um cara de braçada né mano cadê esses toquinhos aqui ó cadê esses toquinhos aqui tem uns grandes olha aí olha o tamanho dos peixes tu é doido é olha aí tu é doido cara só é um bug ali ré para lá isso já tem chancha tá tô com inferno rapaz e eu eu vi o acho que é a candelaide aqui só os canados coordenados tronco aqui já mais eita porra aí caixa aí ó puta que pareça aqui três cadê as outras não tem mais não tem três não opa tá aqui meus lápis fica aqui ó é igual mancha como ele é travado né lógico perdi as reis do rio eu não sei do rio não tá aqui não tá pra cá ó ó é igual a profissional é eu não acredito que a gente foi que tu entrou ixi negócio é porque eu só vi aqui né eu só eu só vi aí o bicho cagado viu mano aí deixa eu a projete aberta aí acho que flutuou tá tudo mohando eu só catando aqui ó eu uma peça aqui eu não tinha ela não me deixa ela grudou na minha roupa mas não foram se embora Até o patife que eu vendi para ele. Olha. Está muito bruto. Márcio, cadê os irmãos de vocês? Os grandes, os brutão. Isso aqui pega bem fisgadinho. Os grandes. Só fica uma beleza. Olha lá. Calma. 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 Vai. Jiga articulado. Botei nada na régua ainda, pessoal. Nada. Fiquei só peixe deste tamanho Bota na régua se pegar alguma forma grande Do contrário, nem bota Vocês deixaram só o meu aqui, foi? Ainda peguei o pequenininho aí Pode mais ir E o Edson? É até, ó Esse já dá pra medir, né? O Edson já botou um Tem que ir lá fora, mano Primeiro que eu vou pegar Que eu vou botar na régua Até vergonha Eu pensei que eu não ia botar nem peixe na régua Confiando só no Edson Mas não rolou não Régua aqui E a pava iscas Que saco é esse? É Que saco é esse? Meu 36 Foi O tamanho do peixe Bora Calma, não vai bater no Rodrigo não O peixe Nem o peixe que eu peguei Nem o peixe tu pegou Beira de bunda mesmo Isso é medo da régua sair? Tem que ter que desembolar Tem que desembolar É o régua grande da porra Pegar é mussul É pra régua desse tamanho Cadê? Oh, cinquenteira Tá É Quase 43 Calma aí que tu acabou com a briga Estica o bicho aí Macho Macho um peixe desse dá só 40 Olha aí Peixe desse tamanho dá só 40 Cadê lá Rodrigão? Isso aí? Cadê lá? A ideia dá pra matar o vento do teu colega lá Olha só pra ele Deixa tu pegar umas menos Pra um outro Acho que é Acho que é a matriz É Sai bem demais Vai Rodrigo É Vou pegar o Vou pegar o Bora Rapaz eu não estou filmando nem que eu peguei macho Não foi nada Ota que pariu Eu achei que vocês já pararam na moto E eu não agente que tu tinha ido falar Tu tinha esse pedido Então era lavabando como é? Santa Quitéria Lava russa da onde tu é Olha Olha Se derrubou bem aqui ó Olha Que é o tamanho do outro Vou nem medir Você quer o tamanho do outro Olha aí Que é bonito até aqui ó Vou nem botar Vou medir não pessoal Porque tá Tamanho do outro que eu peguei Se ele pegar um é wet Não se derrubou E a Mas não não se derrubou Esqueceu E a E a E a E a E a E a ah soltou tô dizendo puxa isso para o fundo ainda e eu joguei na doida mais não que ele joga 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 mas ia ter soltado já tá rindo uns buguelos viu se soltando também à toa viu tá rindo um buguelo hoje ele me deixa ele rindo de novo tá aí o bico doce olha bicho tomou do bico doce mas é cá rapazote e rapaz eu botei para pegar um bico doce rapaz rapazote aqui ó olha que peixe bonito velho vou medir ele aqui acho que ele não é grande não isso só é oelho é bom é ela é menor que o outro velho ó ela é menor que o outro eu ta dando é 36 ó E aí e aí é bonito calma 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 vai lá vai Caraca o filho vai pegar um bico doce tinha refugado aqui não tô com esse bicho Isso aí humorizado olha lá só o Alex ali pegando o dele ainda quer pegar o quarenta dele ainda a galera já estão ali igual o cara procurando sombra e eu já para ele também Nossa competição aqui só deu som viu só deu tianguá ou os animais pegar peixe Ah bom o Rodrigo vai também o Rodrigo tá pros caminhos tudo aqui varedes tudo parece que mora aqui Trouxe trouxe hoje o reforço reforço a despachada E aí reforço despachada da boi mas deu bom andemos que só uns infelizes acho que a gente tinha perdido uns três quilos andando não fiz nada não Esperava ele chegar aqui para nós subir a serra cuida 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 E aí E aí E aí Obrigado.